Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para mostrar esse jogo para vocês, Horcely Railing Hali, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem. Eu acho que eu estou numa maré de jogos não muito bons, né? Recentemente eu gravei um jogo She Will Punish Him. Deve ser o jogo antes desse daqui que eu mostrei. E agora veio esse aqui, Horcely Railing Hali, Ride Now. Eu achei que o jogo era interessante quando eu vi. Ele me dá a opção de eu colocar meu nome e escolher a bandeira do país que eu quero. Vamos colocar aqui, Ride Now. Level 1, select level, vamos ver. Tap to continue. Vamos ver. Olha o tamanho do som. Deixa eu ver se ele aceita controle. Não, não aceita controle. Ele também não mostra como é que joga. Então, a trilha sonora, se me der um strike a trilha sonora, eu vou diminuir. Deixa eu dar um ask. Não tem ask. Nossa, gente. Meu Deus. E eu vou diminuir bem a trilha sonora aqui pra vocês. Vamos dar restart. O race. Vamos lá. E o jump space. Vamos ver. Nó, velho. Olha isso. Olha o cavalo relinchando, mano. É pra você pegar energia pro cavalo? É tipo isso? Meu Deus do céu e da terra. Pelo menos a música é boa. Ó a energia. O cavalo corre mais, velho. Olha isso. Tá. Velho, eu nasci pra jogar esse jogo. Puxa vida, mano. Nasci pra jogar esse jogo. Gold. Olha, ganhei uma relinchada. Vamos no level 2. Tepto continue. É totalmente declado, tá, gente? E ainda são as setas do teclado e o espaço. Vamos lá. Vamos, vamos. Será que você não dá upgrade no seu cavalo, velho? Será que eu posso bater no cavalo? No meu adversário? Já pensou, velho, batendo o cavalo do adversário? Vamos pegar aqui a energia pra cavalgar rápido. Olha. E é só uma voltinha pelo visto. Olha, gente, eu deixando o pessoal retardatário, ó. Ah, mostra a saúde do cavalo, o tempo. Deixa eu pegar aqui um biscoitinho do cavalo aqui, ó. Eu espero que eu não tenha tomado nenhum flag, né, dessas músicas. Mas, enfim. São feijões, cara. Eu não vou passar aqui. Vou passar pelo lado. Vamos pegar aqui, ó. Não bati a cabeça, velho. Olha isso. Olha lá. Eu corri contra a Mirza da Índia. Kendrick, Fedrick, Poet, Justin, Peng, Hala, Bike, Dan, Vlad. Ó, ganhei aqui, ó, a segunda. Vamos ver o level 3. Gente, pra você que não tem nada pra fazer e quer um joguinho... Sei lá, velho, como é que eu posso intitular este game, mano. Vamos aqui pelo meio. Boa. Vamos pegar aqui feijões. Eu posso andar só 400 por hora com o cavalo? Ah, eu não quero ficar saltando, não. Vamos. Ó, o cavalo tá penso, velho. Ó lá. Precisa fazer alinhamento no cavalo, mano. O que é isso? Vamos lá. Ih! Ó, você viu? Ele pula e você pode controlar pro lado que você quer que ele pule. Meu Deus, e essa música? Ó lá. De novo, velho. Tá muito easy. Meu Deus, que jogo é esse? Tá muito rápido, velho. Eu sou muito galopeira aqui. Sou muito... Não, olha essa... De diferente. Vamos lá, vamos lá. Por que sempre eu saio por último se eu ganho todas? Race! Uhul! Vamos ver, vamos ver. Olha, bati no cavalo, velho. Isso vai me custar minha vitória. Bater no cavalo. Bater no cavalo. Eu não deveria ter feito isso. Peguei agora o super... Shoeberries. Opa! Opa! Tchau! Nem o Horsom Chase Turbo é tão bom quanto esse jogo, velho. Ah, olha a vida do meu cavalo. Como é que ficou? Porque eu bati. Vamos lá. Olha lá, ganhei, ganhei, ganhei. Velho. Os jogos que eu tô trazendo pro canal. Não é isso aqui. O que você acha da sua vida, coja? Você acha que o YouTube é isso? Sério? Você acha que o YouTube é isso? Vamos lá. Faltam... Ó, tem vários levels. Eu achei que ia acabar. Ó, tem milhares de levels. O jogo é só isso. São 30 levels. Vou terminar em live. Pra entrar no desafio 50 jogos. Aí sim, hein? Vamos lá. Essa é a melhor música. Ih, tá chovendo, hein? Será que o cavalo derrapa? Olha, velho. Bateram no meu cavalo. Assalde o meu cavalo. Ah, eles começaram agora a sacanear. Colocar umas coisas não mais difíceis, mas... Você se ferrar mais. Vamos lá, velho. Vamos lá. Tem que acabar em primeiro. Os caras desviam do negócio de velocidade? Não é sério. Olha a vida do meu cavalinho, velho. Ganhei. Ai, meu Deus do céu. Galera. Eu juro, é a última corrida. E já nessa corrida eu vou perguntando o que você achou do game. Gostou? Não gostou? Achou interessante? Não, não. Coja, você tá fazendo péssimas escolhas ultimamente. Mas deixa o seu comentário aqui embaixo. Ele é importante. Ele me ajuda. Ele dá engajamento aqui no canal. E me ajuda a decidir se eu continuo trazendo esse jogo. Olha, meu cavalo vai morrer. Continuo trazendo esse jogo ou não. Deixa eu pegar feijões aqui. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a sábado lá na twitch.tv barra coja gamer. Aos sábados quando dá tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio dentre eles 30 dias de exit lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça pra testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código coja, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo tem o botão membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pensa se vale me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui com mais essa vitória. Um beijo! E até o próximo vídeo. Próximo vídeo, próximo vídeo!